Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. Que Deus nos dê a sua graça e a sua missão, e a sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho, e a sua salvação por entre os povos. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. Resulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações nos glorifiquem, ó Senhor, e todas as nações nos glorifiquem. A terra produziu sua correnta, o Senhor e nosso Deus nos abençoa. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe, e o respeito em os confins de toda a terra. Amém. Amém. Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. As onOUT, não as nações nos últimos anos. Amém. Amém. O Senhor é o Senhor com alegria, e já Ele cantando jubilhosos, sabem que o Senhor só Ele é Deus, Ele mesmo nos fez e somos Teus, nós somos Seu povo e Seu rebanho. Senhor, entrai por Suas portas dando graças, e em Seus átrios convidados de louvor, dai-lhe graça a Seu nome e bendiz bem. Sim, amor, o Senhor é nosso Deus, Sua bondade perdura para sempre, Seu amor é fiel eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai. Glória ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Amém. Lâmania a São, Pai, ao Pai, ao Pai, ao Pai. Amar o que tens tu para fugir, e tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que das pulos como ovelhas ou montanhas, e vós colinas parecendo cordeir? Deve a terra ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacó. O rosteiro Ele mudou em grande lago, e da pedra fez brotar águas correntes. Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo aquilo que quer. Não a nós, ó Senhor, não a nós, não vosso nome, porém seja glória, porque sois todo amor e verdadeiro. Porque ao me dizer os pagãos, onde está o seu Deus, onde está? Há nos céus que está o nosso Deus, Ele faz tudo aquilo que quer. São os teus espalhão sobre prata, todos eles são obras humanas. Tem boca e não podem falar, tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar, tem dúvidos, não podem ouvir. Tem voz e não podem pegar, tem paz e não podem andar. Nem no sol sua garganta produz. Com o que é o Senhor com o Senhor? Quem será o Senhor com o Senhor e os abrigão e deles confiar. Confiarão no Senhor, ele é teu auxílio, ó Jesus. O Senhor se recorda de nós O Senhor abençoa seu povo O Senhor abençoa seu povo O Senhor abençoa seu povo Abençoa aqueles que o temem Abençoa pequenos e grandes O Senhor multiplique a vós todos A vós todos, também vossos filhos Abençoado sejais do Senhor Do Senhor que criou o céu eterno O céu, o céu, os céus do Senhor Mas a terra ele adeus para os homens Não vos louvamos mortos, Senhor Nem aqueles que descem ao silêncio Nossos vivos, porém, nem dizemos Ao Senhor desde agora Amém, nos céus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossos vivos Nossos vivos Feliz Feliz Quem caminha na vossa lei, Senhor Feliz Feliz O homem Sem pecado Em seu cabo Que na lei do Senhor Deus Vai progredir Feliz O homem Que observa Seus preceitos Que de todo coração Procurador Que não pratica a maldade em sua vida Mas vai andando nos caminhos do Senhor Os vossos mandamentos nós nos desces Para serem fielmente observados Oxalá seja bem firme a minha vida Em cumprir vossa vontade e vossa lei Então não ficarei envergonhado Ao repassar todos os vossos mandamentos Quero louvar-vos com sincero coração Pois aprendi as voças justas decisões Quero guardar vossa vontade e vossa lei Senhor, não me deixe exaltar Como um jovem poderá ter vida pura Observando ao Senhor vossa palavra De todo o coração eu vos procuro Não deixeis que eu abandone a vossa lei Conservei no coração vossas palavras Afim de que eu não pegue contra vós Ó Senhor, vós faz perdido para sempre Os vossos mandamentos ensinarei Com meus lábios, ó Senhor, eu enumero Os decretos que ditou a vossa boca Seguindo vossa lei me rejuvido Muito mais do que em todas as riquezas Eu quero meditar as vossas ordens Eu quero contemplar vossos caminhos Minha alegria é fazer vossa vontade Eu não posso esquecer vossa palavra Eu não posso esquecer vossa palavra Pelos séculos dos séculos Amém Feliz quem caminhar Na vossa lei, Senhor Viver e guarda Viver e guarda Vossa palavra, ó Senhor Se é de bom que o vosso servo É viver e guarda Vossa palavra, ó Senhor Abre meus olhos E então contemplarei As maravilhas que encerra Vossa lei Sou apenas peregrino Sobre a terra De mim não contéis Vossos preceitos Minha alma se consome O tempo todo Em desejar as vossas Justas decisões Ameaçais Ameaçais os orgulhosos E os navagos Maldito seja Que transgride a vossa lei Livrai-me do insulto E do desprezo Pois eu guardo As vossas ordens, ó Senhor Que os poderosos Reunidos me contendem O que me importa É o vosso julgamento Minha alegria É a vossa aliança Meus conselheiros São os vossos mandamentos A minha alma está prostrada Na poeira Vossa palavra me devolva Minha vida Eu vos narrei A minha sorte E me atendestes Ensinai-me, ó Senhor Vossa vontade Fazer-me conhecer Vossos caminhos E então meditarei Vossos prodigios A minha alma A minha alma chora E germe de tristeza Vossa palavra Me console E reanime Afastai-me do caminho Da mentira E dai-me a vossa lei Como um presente Escolhi seguir a trilha Da verdade Diante de mim Eu coloquei Vossos preceitos De coração Quero apegar-me A vossa lei Ó Senhor Não me deixeis Desiludido De vossos mandamentos Como a estrada Porque vós me dilatais No coração Damos glória A Deus Pai Homem potente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita Em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos Amém Viverei Por agora Amém Vossa palavra Better Ó Senhor Guiar meus passos No caminho Que traz nós Que servem Ensina-me a viver Vossos preceitos Quero guardá-los Fialmente até o fim Para que eu saber E compreender Que a vossa lei E de todo o coração Aguardarei Guiar meus passos No caminho que traçastes Pois só nele Encontrarei felicidade Enclinarei meu coração As vossas leis Em um calde em mim A valerão Deseai o meu olhar Das coisas vós Da minha vida Pelos vossos mandamentos Cumpri-se com a vossa promessa O vosso saldo Vossa promessa A garantirá os que vos vêm Lembrai-me do insulto Que eu receio Pois em vossos julgamentos São suaves Como anseio Pelos vossos mandamentos Dá-me a vida Ó Senhor Porque sou injusto Senhor Senhor que desça sobre mim A vossa graça E a vossa salvação Que prometestes Esta será a minha resposta Aos que me insultam Eu conto com a palavra Do Senhor Não medireis vossa Verdade de meus lábios Pois eu confio Em vossos justos julgamentos Cumprirei constantemente A vossa lei Para sempre Eternamente a cumprirei É amplo e agradável O meu caminho Porque busco e pesquiso As vossas ordens Quero falar de vossa lei Perante os reis E darei meu testemunho Sem temor Muito me alegro Com os vossos mandamentos Que eu amo Amo tanto Mais que tu Elevarei as minhas mãos Para louvar-nos E com prazer Meditarei vossa vontade Dê-nos glória a Deus Pai O Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Amém Guiai meus passos No caminho Que traças de ser Vamos alegre A casa do Senhor Que alegria Quando eu vi que me disseram Vamos a casa do Senhor E agora nossos pais já se detêm Jerusalém em tuas portas Jerusalém cidade bem edificada No moço No moço harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Para louvar segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça lá está E o trono de Davi Olai que viva em paz Jerusalém E em segurança Os que te amam Que a paz abri-te Dentro de teus puros Tranquilidade em teus palácios Por amor a meus irmãos E meus amigos Peço a paz esteja em ti Pelo amor que tenho A casa do Senhor Eu te desejo Todo bem Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito Que habita em nosso peito Pelos séculos Dos séculos Amém Vamos alegres Na casa do Senhor Fazem o bem Senhor Aos bons e aos retos De coração Quem confia no Senhor É como o monte de cião Nada o pode abalar Porque é firme Para sempre Ao igual Jerusalém Tão na cercada De montanhas Assim deu certo A seu povo De carinho E proteção Desde agora E para sempre Pelos séculos Afalha O Senhor Não vai deixar Prevalecer Por muito tempo O domínio Dos malvados Sobre a sorte Dos seus justos Para os justos Não mancharem Suas mãos Na iniquidade Fazem o bem Senhor Aos bons e aos que Terem do coração Mas aos que Seguem aos carinhos Cacigai os Povos Que venha a paz Que venha a paz A Israel Que venha a paz Ao vosso corpo Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Fazem o bem Senhor Aos bons E aos retos De coração O Senhor Fez maravilhas Contou Ao oscuro Exultemos De alegria Quando o Senhor Vem com os nossos Cativos Pareciamos Sonhar Encheu-se De sorriso Nossa boca Nossos lábios De canções Entre os gentios Se diziam Maravilhas Fez com eles O Senhor Se maravilhas Fez conosco O Senhor Resultemos De alegria Mudai a nossa sorte Ó Senhor Como torrentes No deserto Os que lançam As sementes Entre lágrimas Se farão Como a reunião Chorando de tristeza Sairão Espalhando Suas sementes Cantando De alegria Voltarão Carregando Os seus peixes Temos Temos Maria Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito Que habita Em nosso Peito Pelo século Amém Amém O Senhor Fez Maravilhas Connosco Exultemos De alegria Amém Felizes Aqueles Que temem o Senhor Felizes E trilhas Seus caminhos No trabalho De Tuas Mãos Hás De Piver Serás Feliz Tudo E Amém A Tua Esposa É uma Videira Bem Fecunda No coração Da Tua A CIDADE NO BRASIL 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 PEIRA CIDADE NO BRASIL CONFIA A CIDADE NO BRASIL THEM A CIDADE NO BRASIL äng A CIDADE NO BRASIL 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 irá investir e encontrar em mim. Estendereis o vosso braço em meu auxílio e amareis de me salvar com vossa testão. Completai minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabar esta obra que fizeram vossas luzes. Junto aos anjos, Senhor, eu vos louvarei. Demos glória a Deus, Pai, o Onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos. Amém. Junto aos anjos, Senhor, eu vos louvarei. amarei. Amém. 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 é minha herança Na terra dos vivos Em voz alta, Senhor, eu empanho Em voz alta, sofrido ao Senhor Eu derramo na sua presença O lamento da minha aflição Diante dele coloco minha mão Quando em mim desfalece a minha mão Conheceis você e for meus padrinhos Na estrada por onde eu amava Contra mim ocultaram-se lá Se me volto à direita e procuro Não encontro quem cuide de mim E não tenho aonde fugir Não importa a mim quem me abriu A vós grito, Senhor, a vós clamor E vos digo, sois vós, meu amigo Minha herança na terra dos vivos Escuta-me a pro amor minha peste Porque foi por demais o milhão Arranca-me, Senhor, da presença Muitos justos irão aderrar-me Pelo bem que fizer-se expor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor é minha herança Na terra dos vivos Aleluia Aleluia, aleluia Louvai-o, Senhor, deus no santuário Louvai-o no tosão de seu poder Louvai-o por seus feitos grandiosos Louvai-o em sua grandeza majestosa Louvai-o com o toque da trombeta Louvai-o com a água e com a cidade Louvai-o com a dança e o tambor Louvai-o com as cordas e as portas Louvai-o como se voa no salão Louvai-o como se voa no salão Louvai-o como se voa no salão Louve a Deus todo o que vive e que respira, todo o canto e os louvores do céu. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.